Fala galera, Martinaria, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Projetivo E bom, tropa, hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês aqui, galera, muito top Bom, eu consegui achar aqui, galera, uma AK-98, tropa, uma arma muito boa, tá? Tem muita gente que tá até jogando essa arma fora, galera, porque é a que não presta pra nada, né? Platinum, eu vou te ensinar uma coisa pra gente novasca, essa é a melhor arma do jogo até agora, tá? Pelo menos as faixas aí, meu Deus, acelera, 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 bem acelera Bom, galera, esse que tá tirando o mini ali não é player, tá, tropa? Esse ali são os zumbis do jogo, tá? Os guarda armados, né, galera? Eles ficam cuidando dos locais onde tem o loot melhor, né, tropa? Eu vi que o Platinum comentou no Facebook, né, tropa? Como eu falei pra vocês no vídeo anterior Acho que daqui eu vou conseguir matar ele Essa AK-98 aqui, galera, se você der um tiro na cabeça, é uma só, tropa, é só uma Toma Ah, eu tô errando o tiro pra caramba Tem a mira 8x também aqui, tropa, só que eu não consegui prender ela ainda A roupa de ferro também, eu achei a perneira e o peitoral Só que o peitoral eu já perdi e não consegui prender, né? Fui querer usar, na verdade eu esqueci de guardar, tropa Acabei perdendo, né? Aí agora eu achei a perneira de ferro Só que daí eu guardei, né, bem? Não fui bem essa de novo, né, tropa? De sair andando com a roupa sem aprender, né? Eu acho que chegando mais perto, eu acho que aqui eu vou conseguir acertar Olha lá, boa! Bom, essa não caiu não, tropa Não sei se o bucho vai estar de capacete, viu? Atchim! Pode ser pela distância também Porque eu sempre dou um tiro e já mata, galera Ali foi no corpo, né? É, 78 Eu acho que o outro foi no pescoço, não foi na cabeça, não Porque na cabeça, eu sei que dá 203 ou é 205 Alguma coisa assim, galera E é um tiro só, isso foi pra dentro da casa, lá, ó Deixa eu aproveitar que ele foi pra dentro Eu vou dar uma ruchada aqui, galera Que daí eu chego mais perto, fica melhor pra mim atirar, né? Melhor que eu tô com a mira Reddodge, né, galera? Não é mira 4x nem 8x, tá? A mira 8x tá na bancada 3 E ainda tem que avançar a bancada Minha bancada ainda tá intermediária É 1.200 pés pra você intermediar a bancada E depois mais, sei lá quantos Pra você avançar a bancada, né, tropa? Pra você aprender as fórmulas melhor, né? Lembrando que as fórmulas você pode aprender Na mesa de esquema, né, galera? Assim como no Lash ou no Rush Qualquer outro jogo de sobrevivência, tá? No caso, eu vou aprender pela bancada Porque como eu jogo só, tropa Então pra pegar a drop Já não é tão fácil, né, galera? Os patinós estão viciados, viu? Eu achando que eu tava bom no PVP Tem uns caras aí que vão falar pra vocês, galera E os caras é mega vício Parece que os caras é pior do que eu, galera Não faz nada da vida além de jogar, bem Meu Deus do céu, viu? É um vício que só deu na cauda E o problema é que a galera já tão jogando em squad Em clã, né, galera? Tão montando clã aí pra jogar Galera que jogava no Lash junto, né? Agora tão jogando aqui Montando seu squad, montando seu clã E pra você, personagens que joga com seu amiguinho aí, ó Chama seu amiguinho pra jogar, bem O problema aqui são os servidores, né, galera? Ninguém sabe ainda como é que escolhe o servidor Não dá, né, pra você escolher o servidor ainda Como vocês sabem, é um jogo de teste, né, galera? Não é um jogo isso daqui ainda É uma alfa, né, tropa? É uma... Deixa eu matar esse doido aqui, ó Toma Nossa senhora, ainda errei Ele tava na minha frente Ele tá rushando, ó É igual o zumbi lá do Hustle, ó Tome Não morreu ainda Tome Ah, devia ter vindo com a Tomps, galera Poxa, meu Deus doido Tem outra que me atirando Sai, acelera, acelera Vai, vai, alfa, pelo amor de Deus Acelera, bem Pera pra quem tá aí Platina me mata Nossa senhora Um tiro e um peido de velho que eu morro Ah, vai tomar, vai Falei de peido de velho O zumbi meteu bala Não vou ter na base Peguei um Atomps aqui Não tô com muita munição, não 120 munição só Eu acredito que dê pra fazer, né Porque aquela sniper também Ela ajuda muito, né, tropa? É uma munição de 12 A 12 também é uma arma muito boa, viu, galera? Mas a melhorzinha que eu achei até agora Pra matar zumbi, essas coisas É a sniper, galera A cara 98 Vamos, liberada, liberada Morreu a bosta Platina, respeito ao fome Outro zumbi, calma Liberada, liberada Morreu a chuva de 30 Morreu a bosta Morreu a coisa nenhuma Pela, morreu a chuva de 30 Morreu a bosta Platina, respeito ao fome Lembrando, Platinovski Pra você que não é inscrito no canal Já se inscreve E deixe o seu like, Platinovski Galera, até fiquei de perguntar, né Pra galera da empresa lá, tropa Se o jogo vai sair Pra eles arrumarem os bugs, né Que tá sendo reportado Esse tipo de coisa Ou vocês vão deixar o jogo Pra gente ir jogando E ao mesmo tempo Eles vão fazendo a manutenção do jogo Ali ao mesmo tempo Que a gente vai jogando, né, tropa? No caso, é igual do Leste Toda quarta-feira tem atualização Pra eles colocar mais skin e coisa Que deveria ser pra arrumar o bug Enfim, né, tropa? Eu não sei se aqui vai fazer a mesma coisa Ou se eles vão recolher o jogo, né Vão tirar o jogo Pra não deixar ninguém jogar Enquanto eles recolhem o jogo Arruma E aí depois lança uma versão beta Aí, né E aí depois arruma de novo Os outros bugs que vão ser reportados E aí finalmente lança A versão A versão oficial do jogo, né Galera Que vai tá pra todo mundo jogar, né Onde vai ser lançado aí Pra Play Store Outra coisa também Vi muita gente no comentário Perguntando Ah, falando de que baixa o jogo Galera, esse jogo aqui É, eu tinha postado pra vocês Um vídeo anterior, né Por isso que eu falo Platina, ativa o sininho Pratinoz Que se inscreve no canal Pra você receber a notificação De todos os vídeos Liberada, liberada Meu Deus do céu, socorro Tem mais dois zumbis Eu achei que era só um Socorro, voa, faz Liberada Morreu uma bosta Platina, respeitófa, bem Tem um ainda Tá ruxando, olha Ah, é ruxa Sou bosta Vem de bocão Morreu uma bosta Platina, respeitófa, bem Se inscreve no canal Pratinoz Pra você receber a notificação Dos vídeos Todo vídeo que eu vou postar Você corre aqui Já assisti, bem Porque eu tinha postado, galera O vídeo pra vocês aí, tá Pra vocês se inscreverem Pro registro, galera Pra vocês se registrarem Pra se inscreverem Pra vocês jogarem Essa versão beta Essa versão alpha do jogo, tá, galera Então não tem download Pra você baixar, tá Aí tem um código Que eles mandam pra cada pessoa É um código diferente, né Você só usa esse código Uma vez, tá Não tem como nem Você emprestar esse código Pra outra pessoa Então é só você que baixou ali Você não consegue Doar esse código pra ninguém Emprestar o código pra ninguém A não ser que você Dê sua conta pra alguém, tá, galera O seu e-mail Só corre ali pra outra pessoa Jogar, tá bom Mas não tem outro jeito, tá, galera Tem que esperar Lançarem aí a versão oficial Do jogo Pra você poder jogar, né Pra você que não tem o registro Então, partidão Não tem como, partidão Agora é só assistir os vídeos aí, bem E, galera Pra quem não tá conseguindo jogar Não pegou a alpha aí Pra teste, né Pra testar o jogo Pra jogar Galera, eu falo uma coisa Pra vocês, viu Vocês vão amar esse jogo Galera, o jogo é simplesmente Sensacional, tropa Tem alguns bugs aí Tem, por exemplo O bug, como vocês viram No vídeo de ontem, né, galera O jogo fechou Me desconectou E demorou a voltar, galera Eu não consegui, ó Primeira senha do Daquele gabinete lá É o senha 9 Ó, tem outro gabinetinho aqui Outra Outro televisorzinho, né Outro computador Pra quem não sabe, galera Que tem aqueles negócios Onde tem aqueles ember ali, tá Aquele gabinete tá cheio de luz, tropa Pra você pegar ele Você precisa de uma senha, né Você já deve ter percebido Essa senha, partidão Se você pega Nesses computadorzinhos aqui, ó Ó, a primeira senha é 9 E a última é 0 Eu tenho que pegar As quatro senhas que precisa, tá Tem que achar os lugares Onde tem os computadorzinhos E aí depois eu vou lá E coloco Aqui, ó Nesse lugar aqui, galera Isso aqui eu chamo de gabinete Eu não sei como é que se chama O nome disso aqui Mas é que é onde tem o luz, tá Achei que ia ficar gravada a senha Não ficou, não Eu vou pegar as quatro senhas que precisa E depois eu volto aqui E coloco a senha Já gravei no celular Aqui no outro celular, galera Pra mim não esquecer, né Que o Alpha tem um probleminha Sério de cabeça aí, bem Pra esquecer as coisas, viu Meu Deus do céu Guarda-roupa, vou jogar fora Ó, peitoral de couro Vamos equipar, bem Esse lugar aqui é muito bom, galera Você sai daqui Full, full de luxo Ó, outro computadorzinho Ó, a terceira senha é 5 Então a primeira é 9 A terceira é 5 E a última eu já esqueci Tá, lembrei A primeira é 9 A terceira é 5 E a última é 0, né Falta só a segunda senha Deixa eu só dar uma olhadinha No celular que eu gravei aqui, galera Pra mim poder ter certeza, né É, lembrando, tropa Sempre é bom você achar Essas senhas E guardar ela no coelho ali, tá Porque no caso mesmo Eu já tinha esquecido a senha 0 Que é a última senha E cada senha tem uma sequência, tá, galera Não é você ir lá e colocar A qualquer jeito Que vai dar certo Não é assim, tá É você tomar dano Se você errar a senha lá, tá E não é pouco dano não Pra Tinovski Essa espinha Ah, isso que eu vou pegar Mas vou jogar fora Não vou usar isso aqui não, galera O que que é isso? Não sei o que é lá Reator Sei lá o que tá escrito aqui Meu Deus do céu Tá, isso aqui é barrigadinho Vou jogar fora Se quiser armar também Joga fora Não vou usar Ó, comprimidinha Esse comprimido é melhor Que a última computadorzinho Boa, galera Nessa última senha Já vamos pegar o nosso luxo Vamos ver o que que vai vir Ó, senha 2 Então é 9, 2, 5 e 0 É isso aí Essa é a nossa senha, então, galera 9, 2, 5, 0 Não adianta você colocar no seu celular Não, pra tirar no seu jogo E não Porque não vai dar certo Você vai tomar um dano ali E já vai ficar caído, né Ó, tem mais caixa pra cá ainda Meu Deus do céu, galera Aqui nesse lugar tem muito loot, tropa Muito loot Meu Deus, eu tô olhando Ver se não tem nenhum zumbi Um guardinho, alguma coisa Porque senão eu fico aqui lootando, né Aí do nada chega um guardinho nas costas Tá, tirou o guardinho nas costas 35 peças Meu pai amado É loot demais, tropa Nossa senhora, mais coisa ainda Meu Deus do céu Eu já sei o que eu vou fazer com tanto loot Vou aprender uma M4 Vou avançar Bom, a bancada já tá intermediária Tem que avançar E eu quero aprender a M4 Eu quero aprender a bazuca Tem que achar a C4 ainda Não sei se dá pra aprender a C4 também na mesa Se não der, eu vou ter que procurar a C4 É pra poder aprender, né Igual tem que achar o computador Onde que tá, né, galera Computador não, né O gabinete do loot Aqui, achei essa aqui, ó Vamos lá, então 9, 2, 5, 0 Boa O que é isso? Não sei o que é isso Não sei o que é isso Ó, veio dois embers aqui, tropa Ó Esse aqui é o loot mais importante do jogo Cadê ele? Aqui, ó O que é isso aqui? É corpo de arma? É, peça, ó 550 peças, tropa Steel Esse aqui eu não sei o que é Corpo de arma Chip Também não sei pra que serve Esse aqui também não sei Dinamite, mina, sei lá Pra que serve Ué, isso aqui é uma arma, tropa Mentira que eu achei uma rambão Meu Deus do céu Não, tropa não é possível Eu achei uma rambão Meu Deus Nossa, galera Se eu não me engano Dá pra raidar até com essa arma aqui Meu Deus do céu Meu amigo, João Canabravo Olha isso Dá rajada Ó Nossa, senhora Isso aqui na cabeça do Platina Meu Deus Vai fazer um arregaço Galera, vou levar esse loot pra base Meu Deus E agora o medo de chegar na base E a gente ver alguém lá Meu pai amado Meu Jesus amado Socorro, bem Vamos pra base, galera Tô tremendo Galera, eu confesso pra vocês Tô tremendo de medo de morrer, galera Tô tremendo Eu vou cair aqui mesmo Vou pela porta Não vai ter alguém lá me esperando Ah, meu Deus do céu Eu tô meio dano Cavalinho É bom você correr Bem, se você não correr Eu vou te jogar dentro da água, viu E vou te ficar olhando Morrer afogado ainda, viu, cavalito Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal Deixe seu like Valeu e fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau